Os novos valores passaram a valer nesta quinta-feira e afetam as vendas das refinarias para as distribuidoras. Já para o consumidor final, o reajuste deverá ser maior do que o anunciado, já que os postos incluem no preço os custos de distribuição, impostos e outros encargos. O aumento de 3,5% na gasolina e 4,2% no diesel foi causado pela instabilidade política no Oriente Médio. Refinarias da Arábia Saudita, responsável por 5% da produção mundial de petróleo, foram bombardeadas e a escassez do produto levou à elevação do preço da commodity no mercado global. Para os deputados estaduais, o novo aumento prejudica a população e deve gerar impactos na inflação. Um dos motivos que elevam demais o preço do combustível é porque o governo tributa 25% de ICMS. Se o governo quer realmente desonerar o custo de vida da população e fazer que o dinheiro circule na economia, desonera o ICMS.